O Evangelho de hoje narra a visita de Jesus a uma cidade chamada Naim. Lê-se que com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, e que quando chegou à porta da cidade encontrou um grande cortejo fúnebre. Eis que levava um defunto, filho único de mãe e viúva. Ao vê-la, diz o Evangelista, o Senhor sentiu compaixão e lhe disse, não chores. E aproximando-se, tocou o caixão e disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ao que o morto sentou-se, começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. O que move cada gesto e palavra do Senhor é a sua compaixão, Sua capacidade de fazer-se um com nossas dores e sofrimentos. Com imensa empatia e delicadeza, ele se aproxima e toca toda a realidade que provoca tristeza e morte. Ele restitui assim a vida e a esperança a uma pobre viúva e ao seu filho, restituindo também um ao outro. Aquele toque de Jesus, diz o Papa Francisco, penetra numa realidade de desolação e desespero. É o toque do divino, que passa também através do amor humano autêntico e abre espaços inimagináveis de liberdade, dignidade, esperança, vida nova e plena. A eficácia deste gesto de Jesus é incalculável e nos lembra que um sinal de proximidade, mesmo simples, mas concreto, pode suscitar forças de ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.